Você tem que pegar essas metas e desdobrar elas em pequenas metas ou passos que devem ser cumpridos. Se eu quero ter 100 mil reais de receita por mês, o que eu tenho que fazer? Bom, no emprego que eu estou, eu não sei se eu vou conseguir isso aí, porque não pagam isso lá. Então, o que eu tenho que fazer? Ah, mas aí não dá. Vai dar muito trabalho. Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei o que fazer. Ah, nem preciso disso. Ela já começa antes de definir o que fazer, criar ela mesma os obstáculos. Começa a colocar desculpas. Não estou falando que você tem que desejar isso. Só que eu estou querendo dizer como que você vai chegar lá. Quem sabe vai falar assim, olha, beleza, hoje eu estou com isso. Eu vou trabalhar esse ano, porque eu vou guardar o bom dinheiro, porque eu vou fazer um curso de especialização no que vem. Com esse curso de especialização, eu vou solicitar um cargo maior. Com esse valor maior, eu vou conseguir pagar uma outra atualização. Vou entrar na área de vendas, porque aí depende de mim, o meu retorno vai ser em cima da minha comissão, ou seja, do meu desempenho. Vou trabalhar para ser o melhor vendedor. Vou bater todas as metas. Eu vou estudar os produtos. Eu vou estudar a situação. Vou bater todas as metas. Quando abrir uma oportunidade por eu estar batendo todas as metas, eu vou ser gerente de uma das lojas, ou vou atrás de ser gerente de uma loja, na área de vendas. E depois eu vou abrir a minha empresa. Isso é plano de ação. Isso é planejamento. E eu te pergunto, você tem um planejamento para os seus próximos 5 a 10 anos, não só no casamento? Como vai estar o seu casamento? Como vai estar o seu profissional? Como vai estar o seu financeiro? O que você quer daqui 5 anos? Ah, Luciano, não sei nem se eu vou estar vivo. Por isso que você vive o quê? Reagindo à vida. Você não tem planejamento. Se você não pensa assim na vida, você não pensa assim no seu casamento. Quer saber como a pessoa cuida das coisas dela? Olhe para as pequenas coisas. Como que você cuida do seu carro? Está sempre sujo? Você nunca faz manutenção? Pode ver, as finanças estão ruins. O relacionamento não está legal. Você começa a refletir essa situação. Olhe para as pequenas coisas e você vai ver comportamentos nas grandes coisas. Os resultados nas grandes coisas, por causa dos pequenos comportamentos. Você não precisa mudar a sua vida da noite para o dia. Comece com pequenos hábitos. Porque vai ter gente que vai virar para mim e vai falar assim, Luciano, eu sei que tem que mudar, mas eu não sei nem por onde começar. Quem já pensou dessa forma? Já escutou alguém falar isso? Se você não sabe por onde começar, se faça essa pergunta. Como que eu posso começar para melhorar a minha pessoa? Para começar a ser a minha melhor versão? Luciano, não sei. Continua perguntando. Não se contente com a resposta eu não sei que a sua mente está colocando para você. Quando você fala eu não sei, eu não sei, eu não sei, é desculpa de preguiçoso. Porque é mais fácil falar não sei do que se mexer para achar a resposta. Aí aceita o medíocre. Gente, com amor eu estou falando, hein? Porque isso é um vício, eu não estou te julgando. Eu estou clareando. Isso é um comportamento. Se você está se identificando, é hora de você abrir. Aí vem as crenças. Eu acho que eu não consigo, que eu não vou dar conta. Aí eu tenho qual comportamento? Eu começo a procrastinar, responsabilizar os outros, me vitinizar. E a vida não sai do lugar. E você ainda quer reconquistar o casamento? A pessoa está aqui perguntando, Luciano, ela está vendo meus stories. O que ela está pensando sobre isso? O que você acha? Cara, a minha pergunta para você é o que essa resposta vai te ajudar verdadeiramente a reconstruir seu casamento neste exato momento? Olha, ela está pensando em você ainda. Tá, e o que você faz com essa informação? Ah, legal. Então ela está pensando em mim. Ah, então eu ainda tenho chance. E aí, vai ficar nisso? Vocês estão entendendo? É ação, pessoal. Então, se você não sabe, a primeira coisa a fazer que você tem que descobrir, a resposta é eu vou buscar quem sabe para aprender a fazer. Não é todo que vocês estão aqui. Vocês estão já de parabéns. Vocês estão buscando conhecimento. Assim como foi comigo. Quando eu encontrei os meus problemas, eu também não sabia. Qual que é o nome disso? Humildade. Quem está aqui, escuta um pouco. Fala, ah, já sei tudo isso. Eu falo assim, ó, sabe mesmo? Então me mostra os resultados. Se você fala que sabe e não tem resultado, desculpa, você não sabe. Você só tem a informação. Quem sabe e tem sabedoria gera resultado com aquele conhecimento. E essa arrogância, esse ego, a prepotência de não querer nem escutar é o que está te mantendo preso nos resultados que você mesmo não quer. Então você precisa ir atrás do quê? De um plano de ação. Você precisa ter o quê? Uma lista de coisas que você vai ter que fazer. Por quê? Não é por causa do casamento. O casamento, ele é uma consequência de uma autotransformação e um autoresgate. Eu sou muito honesto de falar isso pra vocês porque eu não quero iludir. E aí Obrigado.